Vamos começar a nossa pauta para dar tempo. Nós vamos falar aqui hoje, vamos destacar a questão da plenária nacional e os companheiros lá do Mato Grosso do Sul, como vários companheiros de várias regiões do país, estão trazendo em sua caravana uma delegação importante de indígenas. Nós vamos ter aí companheiros indígenas de várias regiões do país, de pelo menos, nesse momento, já cinco ou seis estados, tem aí entre as suas caravanas organizadas coletivamente representações de indígenas. E do Mato Grosso do Sul está vindo uma representação significativa de companheiros indígenas. Eles estão se organizando para vir, mas eles estão precisando da sua ajuda, de você que está nos assistindo, porque a dificuldade, a penúria que o governo e os latifundiários impuseram aos índios no país. Eles estiveram recentemente participando das mobilizações em Brasília, de toda aquela caravana, quando foram a Brasília tentar barrar a questão do marco regulatório, que foi adiada aí, toda a enrolação do Supremo em torno do assunto. E seis mil indígenas lá estiveram, eles compareceram, participaram também. Bom, e eles querem vir para cá, para a plenária, querem trazer suas reivindicações, querem debater, querem apoiar a luta por Lula presidente. E o pessoal produziu um vídeo, porque eles estão precisando muito de ajuda. E eu tenho certeza que o pessoal que está aqui nos assistindo vai participar, vai ajudar o pessoal a se fazer presente nessa plenária nacional. Então, eu pedi para a produção soltar o vídeo. Acompanhe aí. Fora Bolsonaro! Lula presidente! Lula presidente! Espero que tenha dado tempo para vocês anotarem, mas se não deu, não vai ser desculpa para ninguém deixar de contribuir. Ainda no programa, a gente mostra de novo o vídeo, para você poder anotar o Pix e contribuir com a presença, com a participação dos companheiros indígenas na plenária nacional Fora Bolsonaro. E fico convite também para você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, vamos durante o programa aqui. Quem já se inscreveu, vai compartilhando, vai dizendo aqui no chat. E quem ainda não se inscreveu, faça a sua inscrição. A produção vai colocar para você aqui o link em destaque no alto do nosso chat. Daqui a pouquinho, como é que você faz para se inscrever. É muito simples. Em menos de um minuto você se inscreve. É rápido, indolor, e você pode se inscrever e participar dos debates. Vai ter companheiros operários de várias regiões do país, trabalhadores, ativistas da juventude, do movimento de luta dos negros, das mulheres. E todo esse pessoal vai debater uma proposta para superar toda a política de sabotagem da direita, apoiada, infelizmente, por setores da esquerda, que só querem fazer o que a direita concorda. E como o movimento se insurgiu contra a presença da direita, dos golpistas, como o Ciro Gomes, ele mesmo, do partido, que ajudou o Bolsonaro a aprovar a PEC dos Precatórios. Vamos falar disso daqui a pouco. O pessoal está procurando puxar o freio de mão das manifestações. Nós não vamos deixar a luta pelo Fora Bolsonaro morrer e vamos colocar na rua, vamos discutir na plenária a mobilização por esse direito fundamental e por outras reivindicações dos trabalhadores.